Música Afinal, o que seria da utopia sem paixão E de nós o que seria se soltássemos as mãos Prefiro nem saber Pois vejo nossos sonhos já marcados pra ocorrer Seremos dias bons em dias maus Seremos esperança em meio ao caos Bandeiras flamulando sem pudor Anunciando o tempo do amor Seremos dias bons em dias maus Seremos esperança em meio ao caos Bandeiras flamulando sem pudor Anunciando o tempo do amor Nós somos estandarte carregado de ideais Regido em nossos braços Levanta-se ou não cai Somos pátria na todes Selada em campo dentro com loucura e lucidez Seremos dias bons em dias maus Seremos esperança em meio ao caos Bandeiras flamulando sem pudor Bandeiras flamulando sem pudor Anunciando o tempo do amor Seremos dias flamulando sem pudor Seremos dias maus Seremos dias maus Seremos esperança em meio ao caos Bandeiras flamulando sem pudor Anunciando o tempo do amor Anunciando o tempo do amor Anunciando o tempo do amor Oh, 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 oh